Uma comitiva de deputados alemães do estado da Baviera visitou o Palácio Tiradentes nesta quinta-feira. Os parlamentares estrangeiros debateram com os deputados da Alerje ações de segurança para os Jogos Olímpicos no ano que vem. A recepção da comitiva alemã na presidência da Alerje resultou em uma conversa sobre tecnologia, educação e, principalmente, segurança. O caso de terrorismo ocorrido em Paris chamou a atenção de parlamentares do mundo todo. E, por isso, a deputada Marta Rocha, que preside a Comissão de Segurança na Alerje, apresentou algumas medidas que estão sendo realizadas no estado para os Jogos Olímpicos de 2016. A comitiva da Baviera trouxe uma experiência que foi os Jogos Olímpicos de Munique. O que essa experiência ficou, que até então estava adormecida, ela se reaviva a partir do episódio do final de semana de Paris. O que eu posso dizer, saber como profissional da segurança pública, é que o Rio de Janeiro está atento e está qualificado e preparado. E essa cidade que é maravilhosa está à ponta para receber os turistas nacionais e estrangeiros em 2016. O deputado André Ceciliano, que recebeu a comitiva junto com a deputada Marta Rocha, elogiou a troca de experiências entre os parlamentares. Vieram 11 deputados estaduais, vieram o chanceler, teve também o cônsul aqui do estado do Rio de Janeiro presente, uma delegação grande. E nós ficamos sabendo também que eles têm lá 13 milhões de habitantes, o estado da Baviera. Nós temos aqui um pouquinho mais de 14 milhões de habitantes. Eles têm 180 deputados estaduais, nós temos 70. Em compensação, o nosso orçamento, que é 81,9 bilhões de reais para o ano 2015, lá são mais de 200 bilhões de reais. Foi muito bom, muito proveitoso, é muito interessante ter delegações aqui visitando o palácio, conhecendo a nossa história. E eu fiquei muito bem impressionado, eles se interessaram muito. O representante do governo da Baviera destacou que a visita à LERJ serviu para fortalecer os laços com o estado do Rio, já que os alemães têm diversas empresas atuando aqui. Temos várias empresas aqui também, atuando no estado, entre outros, a MAN, em Resende, mas também o famoso estádio Maracanã, a Cobertura, é uma empresa nossa, a Hitex, que fez esse trabalho. E até o Cristo Redentor, a Cobertura, é uma empresa química da Baviera, a Vaca Química, que atua aqui no Brasil também. Desejamos felicidades e tudo de bom para os Jogos Olímpicos aqui na cidade maravilhosa.